Eu sou escritora Esmeralda Ribeiro, integrante dos coletivos Quilombos de Literatura e Flores de Baobá, uma das editoras de Cadernos Negros. Agradeço a Ângela Damasceno pelo convite para participar do projeto Insurgências Poéticas. Durante essa epidemia, estou tendo muitos afazeres, leituras e criações literárias. Eu recomendo para a leitura o mais recente lançamento do Quilombos, que é os Cadernos Negros 42 Contos, que lançamos no ano passado, aqui em São Paulo. Este ano, após o Carnaval, iríamos fazer uma divulgação maior do livro. Tínhamos já projetado os eventos, iríamos participar de outros eventos, mas isso não foi possível. Mas as vidas negras importam nesse momento. E por isso eu quero acalentá-los com um poema que vou ler do Cadernos Negros 41, da escritora Cláudia Valesca, que é a escritora e a enfermeira. E também com esse poema eu quero fazer uma homenagem a todos os profissionais de saúde. O poema se chama Aquilo que nos pertence, da Cláudia Valesca. Eu quero o que é meu, e você não me deu. E eu não estou falando de terra, não estou falando de cotas. Isso já é meu por direito, e você me dá e tira com a mesma prosa. Eu quero saber meu nome, de onde eu vim, resgatar a família que tirou de mim. Eu quero o que é meu, e você não deu. E isso vai além do roubo, isso vai além da desculpa, pois perdão pra mim é pouco. Quando, na militância, eu vou à luta. Eu quero o que é meu, é um quilombo. Dentro de mim se junta, quando, na militância, eu vou à luta. Aquilo que nos pertence, da escritora Cláudia Valesca. Boa leitura.